Caraca, véi, como assim, mano? Como assim? É, tá aí, Barba Negra, bora então aqui logo fazer o showcase dele aqui, né cara? Mano, nem deu tempo de eu pegar e tentar fazer uma abertura, tá ligado? Mano, que felicidade, eu tô muito feliz agora, cara. Então bora pro showcase dele, né? Bora só terminar de gerar tudo isso aqui e beleza. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje tamo aqui dentro do All-Star Store Defense, porque hoje, cara, sim, a atualização e veio bastante personagem. E um deles foi o próprio Master of the Teach, o Barba Negra, que é o personagem que eu mais queria ver, cara, nessa atualização séria, sem zoeira mesmo. E olha aí, pra quem queria, peguei um bocado, né? Mas tá aí, cara, mano, consegui, velho, que felicidade. Eu só peguei ele por enquanto, tá? Não tentei pegar o Barba Branca, porque... Porque eu não quis, sei lá, eu não achei interessante, então eu não peguei ainda. Mas possivelmente eu estarei pegando ele também, tá? Mas bora lá, Master of the Teach, Black Stitch, no caso, né, que tá aqui escrito, né? Ele é um personagem que eu já vi o showcase, a gente vai estar fazendo o showcase dele aqui. E, cara, olha aí, ele tá nível 1, eu vou estar jogando com ele nível 1 nesse vídeo, mas, obviamente, talvez eu dê pra ele alguns spins, se ele for bom, spin não. Vou dar dando pra ele alguns XP, se ele for bom, claro, né, pra gente tá pegando e vendo como é que ele é no nível 80, tá ligado? Mas, bom, bora logo lá, então, no modo história. Eu vou estar jogando, obviamente, no mapa lá de Namek, que é o mapa inicial e é bem básico, pra gente tá vendo lá bem rapidinho, tá? E lembrando, pessoal, antes de tudo, se tu for no local, lembra de estar se inscrevendo, tá? Ativa o sininho de notificações pra receber outro próximo vídeo e se prepare... Ah, eu já equipei ele, eu nem equipei, ó, cara, bora equipar ele aqui, cadê? Eu vou tirar... Ah, tira qualquer um, tira o deal, tanto faz, só tira aqui um logo. E coloca aqui, Master of the Teach, cara. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Finalmente a sorte veio pra gente, né? Mas bora lá, Namek aqui, coloca logo aqui e bora tá vendo como é que ele é, cara. Mano, eu tô muito animado, eu já falei muitas vezes já pra vocês, né? Mas eu gosto muito do personagem Barraba Negra, eu acho o visual dele de um vilão muito da hora, né, cara? Eu gosto muito também do Doflamingo e tal, e eu queria muito ver ele nessa nova atualização. E ela veio uma atualização muito boa, veio o Gon, veio aí o próprio... O próprio... Como é o nome? Mob, veio o próprio Mob, né? No caso, da sua forma, acho que 100%, que é do Mob Psycho 100. Veio o Pen, no caso, o Nagato, né? Veio Barba Branca, 6 estrela, cara, veio muita coisa. Então, é isso, cara, bora ver como é que ele é, né? Mas bora lá, tá carregando aí agora pra gente, né? E beleza, ó, Macho de Tite, cara, que da hora, velho, mano. Muito da hora, e eu já vi como ele é, né? Então tá aí, ele começa aqui, bora ver os negócios dele logo, né? Vai começar aí tudo certinho. E, cara, aliás, deixa eu colocar aqui os efeitos, coloque no máximo. Ah, e olha aqui, cara, animado, achei que era uma mudança, né? Porque teve umas mudanças no design, pelo jeito, né? Mas tá aí, pessoal, Macho de Tite, Barba Negra, cara. Olha que massa, velho, mano, muito firme, mano. Adorei. E olha o efeito do ataque do cara, mano. Isso é muito bonito, velho, na moral mesmo. Olha isso, mano. Eu me apaixonei, cara, eu gosto muito desse efeito. Mano, os efeitos do All-Stars estão incríveis, velho. Então, é isso, tá? Mas bora lá. Range de 25, ele demora 5 segundos pra atacar. E um damage de 75. Ok, pro início tá bom, sinceramente. Ele dá um alcance aqui de range bem legal, né, cara? Então tá ok, cara, veio legal até. Mas bora lá, bora ver o que ele vai ter, né? Vou mostrar todas as mudanças aqui dele. Porque, mano, ele vem com um personagem muito bem feito. O final dele é muito bom. Ele é um personagem 5 estrelas que eu acredito que seja bom, tá? Então bora lá. Equipalou aqui o Primeiro Evolução, mais 70 de dano. Ok, tá bom já. Beleza, pessoal, já evoluiu ele mais uma vez. Agora ele tá aqui no nível 2, com 250 de dano. Um range ainda de 25 e 5 segundos. O próximo já é uma mudança de ataque, é o Dark Ball. E vai também dando... Vai tá dando agora mais 80 de damage. No caso, vai ficar com quanto? Mais ou menos 295, né? Interessante. Tá dando um dano muito bom, cara. E levando em conta que é um personagem que até que é bem rapidinho. Ele até que tá bom, cara. Ele tá melhor que o Barba Branca, se pá, no 5 estrelas, tá? O Barba Branca, 6 estrelas, deve tá absurdamente bem melhor que ele. Mas tá aí, não é mais o Barba Branca. Eu vi que ele ficou bem caro, né, cara? Ele tá um personagem bem carinho. Ele tá evoluindo. Mas bora aí, Marshall D.T. A gente já vai poder já ver mais uma transformação dele. Cara, olha isso, velho. Que da hora, mano. Que personagem da hora, mano. Eu vi que muita gente conseguiu. Eu já vi até inscrito. Eu queria até agradecer, tá, pessoal? Pra quem fala que vai me prestar a conta, tá? Pra gravar vídeo. Porque isso ajuda muito, tá, cara? Porque realmente tem gente que ganhou o Barba Negra. Eu tava falando de André, que é minha conta pra gravar e tal. Então, sério, muito obrigado, tá, rapaziada? Felizmente eu consegui pegar. Então, bora lá, Dark Ball, cara. Bora ver como que é esse ataque agora, né? Eu sei como que é, mas olha aí, cara. Eu vou até ficar calado. Só olha. Olha isso, velho. Mano, que bonito, mano. Ah, velho. Eu não tenho nem o que dizer. Isso aqui vai lagar todo o meu jogo. Isso aqui vai lagar o meu jogo pro completo, cara. É, tá complicado, né? Mas ainda tá com o range normal. O range da última. Então, bora ver como que é, né? Ele ainda não aumentou a range. Nem isso daqui, né? Mas depois, se eu não me engano, ele vai ficar away. Então, é bom. Mas olha aí, ele tá com... Vai ter quantas evoluções ainda? Mais duas, né? Ele vai tá dando aqui pro sol mais 100 de dano. Então, ele vai pular pra 395. Ok, ainda tá bom, né? Levando enquanto que ele tá nível 1. Possivelmente, quando ele tiver nível máximo, ele vai dar algo incomparável a mil, talvez. Por aí, né? Deve ser um negocinho que eu acho que ele vai tá dando de dano. Então, a gente deve ficar ligado nisso pra saber, né? Possivelmente, eu vou tá usando o range realmente meus XP nele. Então, bora ver. Mas também, eu tô muito afim de ver o mob, cara. Porque, dependendo de qual for melhor, eu vou tá evoluindo, tá? Vai, bora aí. Marshall the Titty. Cara, olha que da hora, véi. Muito bonitinho, né? Vai, muito bonito mesmo, mano. Mas, bora lá. Mais uma evolução pra ele aqui. Vai 1.500. E, bora ver aqui. Olha aí, cara. Ele já vai dar o Black Hole, que é o próximo, né? E a última evolução. E ele vai dar mais 150 de dano. Então, ele vai ficar com uma média de 400... 545, mais ou menos. Acho que é isso, né? 545 de dano, cara. Interessante. Tá um personagem muito forte até, cara. Tá dando um dano muito bom. 545, então, como eu disse. Possivelmente, ele vai dar mil e pouco de dano, né, cara? E, como você pode ver, ele não deixa passar. Isso é bom, né? Pra dar max. É um negócio da hora, né? Mas, cara. Eu acho que ele ainda vai ser nerfado, cara. Ou bufado, dependendo da range dele. Mas, eu acho que não. Na verdade, sei lá, cara. Bora ver, né? Porque ele já tá bem absurdamente mais forte que o Barra Branca 6 Estrelas, né? Barra Branca 6 Estrelas. Pra quem não testou, sabe que é um personagem ridículo de ruim. Não é tão bom, cara. Então, já fico até feliz de saber que ele realmente veio um personagem até que interessante pra gente, tá? Mas, bora lá. Já vai dar pra evoluir ele mais uma vez. E a gente vai poder ver qual vai ser o próximo ataque dele, né, cara? Então, bora esperar aqui. Bora tá testando esse personagem, mano. Beleza, pessoal. Já deu aqui mais um negócio aqui pra gente evoluir. Então, bora lá. Black Hole nível máximo, cara. E olha esse efeito, cara. Eu vou até ficar calado novamente. Olha isso aí. Mano. Que coisa bonita, cara. Olha esse efeito, mano. E é away. Então, é muito bom, cara. Efeito away aí pra vocês, né, cara? Muito bonito mesmo, cara. Olha aí, velho. Muito da hora, né? Eu quero saber se eles vão fazer possessivelmente o seu 6 Estrela, né, cara? Até porque o Barba Negra possivelmente vai ter o seu 6 Estrela com a Gura Gura. Mas eu acredito que agora não. Até porque a Gura Gura não foi o poder tão bem apresentado pra ele ainda, né? Até porque só foi mostrado ele utilizando, se não me engano, em Maria Ford, né? Pra quem vê, o anime tá ligado. Mas tá aí, pessoal. Barba Negra, cara. Muito da hora. Eu vou acabar o vídeo por aqui pra ele não ficar tão longo e eu poder postar logo ele, tá? Mas tá aí. Pude mostrar pra vocês cada uma das habilidades do personagem. Fique ligado no canal. Porque, obviamente, eu vou tá postando cada um dos showcases de cada um. Nagato, Gon, Mob. E Barba Branca, obviamente, né? Aliás, quem tiver pode tá sempre prestando a conta que eu vou super agradecer, cara. E vou mencionar no vídeo, obviamente, tá? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E eu vejo vocês até o próximo vídeo aqui no canal de All Stars Torre Defense, beleza? Tamo junto e até a próxima. Fui! Tchau. 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 Tchau.